Fiz aqui uns guinhos do TikTok para dizer quais os homens que acham bonitos ou atraentes e os que não acham. Depois no final dos comentários digam-me o que é que vocês acham. Se vocês visitam, se não vocês visitam. E qual é que vocês mais gostam ou menos gostam. Beijinhos. E qual é que vocês acham? 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 Versão homens, gatos. E qual é que vocês acham? 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 E qual é que vocês acham?